Olá para você que acompanha o Digitalks, aqui diretamente do Fórum E-Commerce Brasil 2023. Ao meu lado, André Bonanomi, CRO da Edithail. Olá André, obrigado pelo seu tempo. Que isso, imagina, muito obrigado pelo convite, Gabriel. Vai ser um prazer estar aqui falando com você sobre marketing digital ali, do seu papel no E-Commerce, sobre novas tecnologias e inteligência artificial, né? Vocês já estão tendo esses usos hoje? Exatamente. Hoje a Edithail desenvolve muita tecnologia para suportar os avanços de marketing que nós oferecemos para os nossos clientes. Inteligência artificial está vindo com tudo e está acelerando muito a produtividade, a criatividade entrega, ajudando tantos nossos profissionais a entregarem resultados mais rapidamente para os nossos clientes, resultados mais consistentes e também conseguindo analisar um volume de dados maior, que ajuda a segmentar melhor, que ajuda a entregar um trabalho muito melhor. Muito mais eficiência, né? Assim como você falou, André, a gente já sabe que o marketing é um poder gigantesco para o E-Commerce e para todas as vendas. Mas muitas pessoas têm dúvidas ainda, né? Como que ele pode ser útil para o seu E-Commerce, seja para impactar, de certa forma, o seu cliente, personalizar, entregar ali um produto. Vocês hoje são líderes do marketing e performance. Como é que está essa ligação do marketing hoje no E-Commerce? Perfeito. O marketing e o E-Commerce andam lado a lado desde o início de uma operação, né? Hoje, o investimento em marketing é um dos maiores investimentos que o E-Commerce faz. É fundamental, você precisa levar tráfego para o teu site, precisa levar tráfego qualificado, você precisa conversar com os teus clientes, aumentar o número de compras que esse cliente faz. E o marketing digital vai trabalhar com todas as estratégias, estratégia de aquisição, através de mídia, SEO, estratégia de retenção, CRM, remarketing, relacionamento com o usuário, justamente para poder melhorar a performance e o retorno sobre o investimento. E isso tem que ser feito de uma forma muito bem realizada, justamente porque envolve o investimento das empresas. E elas precisam ser mais eficientes, ainda mais no momento de mercado que todos estamos. Mas quando você falou que o marketing hoje é uma bolada grande ali no investimento, né? Então tem que ser muito bem feito. Exatamente. E André, chegou um aliado para o marketing, já chegou há um tempo, mas agora que ele explodiu, que é a inteligência artificial. Muitas pessoas ainda estão na dúvida como que ela vai ser útil para ajudar nas estratégias. Como é que você consegue explicar aqui, exemplificar para as pessoas a IA no marketing? A inteligência artificial, ela já está sendo utilizada no marketing digital há bastante tempo, mas agora com uma força muito maior, né? No último evento do Google Marketing Live, ele apresentou todas as evoluções e o que isso vai agregar ali no trabalho do dia a dia. A gente percebe um uso muito grande para aumento da produtividade, para criação, para vários momentos, onde quem opera o marketing ou quem desenvolve acabava perdendo muito tempo e não eram momentos de grande valor. Agora a gente vai conseguir adicionar muito mais valor num curto espaço de tempo, sem falar na evolução que as plataformas estão oferecendo em nível de segmentação, em nível onde você consegue realmente encontrar o teu usuário para conseguir ter um retorno do teu investimento muito mais adequado, né? O mercado está cada vez mais concorrido, cada vez mais difícil, então você tem que ser muito mais eficiente e a inteligência artificial tem ajudado demais nisso. E André, a gente sabe que a inteligência artificial, assim como todas as tecnologias, elas são um meio, né? Elas ainda dependem muito de pessoas qualificadas. Você que está hoje aí no mercado, como é que você vê isso? As pessoas, elas já estão sabendo lidar, como é que está nesse nível de capacitação? Perfeitamente. Atrás da inteligência artificial, você tem que ter uma pessoa inteligente também, né? Para poder tirar o máximo do potencial daquilo. Todo o nosso time recebe um nível de capacitação muito grande. A gente é parceiro há muito tempo das big techs, como Google, Meta, Oracle. Então, a gente tanto recebe treinamento deles, quanto desenvolve o nosso próprio time para poder tirar o máximo de aproveitamento. Quem não está olhando para isso, quem não está dando foco total hoje em dia na inteligência artificial e no desenvolvimento de tecnologias proprietárias, como nós estamos fazendo, para poder tirar o máximo de resultado, possivelmente não está na ponta do mercado. Ó, e pessoal, na nossa pré-entrevista aqui, que eu estava falando com o André, ele citou vários exemplos de como que, não só a inteligência artificial, mas a tecnologia em geral, ela está mudando, transformando a forma de fazer negócio. Ele citou algumas plataformas, né? Estão mudando seus formatos. Como é que é isso? Como é que essa tecnologia está alterando o mercado? Big techs, como eu falei ali, como o Google e Meta, eles já estão utilizando há algum tempo a inteligência artificial, principalmente para poder alcançar um público mais qualificado através de análise de eventos, através de análise de dados. Só que agora eles estão adicionando vários outros fatores, né? Desde a hora que você vai criar os anúncios, na hora que você vai segmentar, escolher os públicos, além de outras etapas no processo de marketing, pode ser utilizado inteligência artificial também, para poder entender um pouco melhor as dores de um mercado específico, como o teu público pensa, né? Então, o desenvolvimento que essas plataformas estão trazendo vai aumentar muito a produtividade e o ganho no retorno do investimento. André, muito obrigado aqui pelo seu tempo, por todas as explicações. Eu vou deixar um tempo para você dar a sua consideração final e também indicar para as pessoas onde elas podem procurar sobre a AdTail e sobre você também ali no LinkedIn. Perfeito, maravilha. Bom, a AdTail é uma agência de marketing digital, foco performance, a gente entrega serviços de ponta a ponta para quem tem e-commerce, precisa desenvolver os seus resultados. A gente desenvolve tecnologia proprietária e consegue entregar um resultado diferenciado, né? Estamos adotando o IA no volume muito rápido e tem bastante inovação que a gente está fazendo nesse sentido. Hoje, a AdTail atende mais de 250 clientes, grandes marcas trabalham com a gente. Ela existe desde 2016, é um dos principais parceiros de Google, Meta aqui no Brasil. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre AdTail, é só procurar adtail.ag ou nos encontrar nas redes sociais. Eu também estou no LinkedIn, fique à vontade para entrar em contato e conversar um pouco aí sobre resultado, marketing e e-commerce. Maravilha. Muito obrigado pelo seu tempo, André. Obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri